Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou falar pra vocês sobre esse jogo aqui, ó. Eu tô com um protótipo, tá? Do Bushido, que tá em financiamento coletivo, tá? Na verdade é meio que mais uma pré-venda, tá? Essa cópia que eu tô aqui não é uma cópia final, né? É só um protótipo mesmo que eu recebi pra poder jogar e falar do jogo pra vocês, tá? E aqui, ó, eu queria mostrar pra vocês uma editora nova chegando aí, a On The Table. Olha aí o símbolo, gente, ó, deixa eu ver. Tá vendo? É a On The Table Jogos, tá? Promete aí trazer títulos de autores nacionais muito legais aí pra gente, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o Bushido, lembrando que esses não são os componentes finais, tá? Então ele tem um tabuleirinho, tá? E ele tem, na versão final vão ser dois stands, tá? Um aqui é um samurai vermelho, tá? E o outro é o samurai azul. Então basicamente é o seguinte, em um determinado momento, um dos samurais vai estar atacando e o outro vai estar defendendo, tá? Então você vai estar colocando aqui assim, ó, no tabuleiro, tá? O que estiver atacando do lado de quem estiver atacando, opa! E o que estiver defendendo do lado que estiver defendendo, tá? Então nesse caso, quem tá desse lado aqui, que seria o laranja, ele estaria atacando e o verde aqui, ó, estaria defendendo, tá? E aí, assim, eu achei um mecanismo bem legal, né? Cada jogador, ele começa com seis fichinhas desse daqui, tá? Então são seis tokens desse pra cada um. Então quando ele tá do lado branco, tá? É isso aqui, a sua vida, tá? E quando ele tá aqui do lado preto, quer dizer que você tomou um dano, mas isso aqui é uma energia que você pode usar pra usar aí algumas cartas especiais, tá? Então eu achei bem interessante isso, que à medida que você toma dano, você ganha acesso a cartas diferenciadas, tá? Então vamos lá. Ó, o jogo ele tem aqui várias cartas, tá? E aí cada jogador vai começar... Deixa eu pegar aqui as cartas iniciais pra vocês verem, tá? É... Cadê aqui? Tá difícil, hein? Tá tudo ao contrário. Aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui as cartas iniciais do jogador laranja, tá? Que são essas aqui, ó. Tá? Então é, você vê aqui, ó, que você... Esse símbolo aqui, ó, o símbolo vermelho é ataque, o símbolo azul é defesa, tá? E aí você pode atacar ou defender de um lado, do outro ou na frente, tá? E essas aqui, ó, tá vendo aqui o símbolo laranja, ó? Essas aqui são as cartas básicas, né? Então os dois jogadores têm essas cartas básicas que eles podem usar sem custo. Tá? Então aqui, ó... Tranquilo? Aqui, ó... E aí o que acontece? É... Tem aqui, ó... É... Os jogadores eles vão então programar a ação, tá? É... Vão programar nesse lugar aqui do tabuleiro, tá? E vão revelar ao mesmo tempo, tá? Se o cara conseguiu defender no mesmo lugar que o outro atacou, é... Troca. Então quem tava defendendo passa a atacar, tá? É... O que acontece é... Se o atacante conseguir dar o dano, a carta do atacante, ela vem pra cá, tá? E aí ela fica presa, quando o atacante consegue dar o dano. Então, o defensor sempre pega todas as cartas de volta. Então o atacante passa a ter menos... Menos opções, digamos assim. Tá? E aí uma coisa legal é que a gente tem aqui algumas... É... É... Algumas técnicas, né? Então, ó... É... Tem esse aqui, ó... Por exemplo, ó... Tá? Que são diferenciados aqui, que tem os efeitos diferenciados, tá? É... E aí aqui embaixo, tá? Tem o custo que vai custar pra você poder fazer essas técnicas, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó... Custa 1, né? Então você tem que ter tomado 1 dano pra você poder jogar essa carta aqui e ter esse efeito. Né? Ou esse aqui, ó... Por exemplo, que te custa 2 de energia e você dá 2 danos ao mesmo tempo. Tá? Ou esse aqui, ó... Que tem 2 defesas, por exemplo. Tá? E aí cada técnica dessa tem cartas diferentes, ó... Vou mostrar aqui um que eu achei bem legal, que é o leque, ó... Então tem o leque aqui, ó... Então... É... Tem defesa... Tem um que defende ataque. Esse daqui, ó... Vou mostrar de pertinho, ó... Ele tem o número 1 aqui. Então, se você conseguir defender, você dá 1 de dano. Tá? Então... Tem várias técnicas aqui, ó... Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então aqui tem as cartinhas de ajuda, mas tem outras técnicas aqui. Tá? Tem ainda algum material novo aí que... Que já foi desbloqueado lá, que eu não sei exatamente o que que é. Mas a ideia é que você, no começo da partida, você escolha uma técnica, né... O seu adversário pode até saber qual é, mas você vai escolher só 2 cartas das 3 daquela técnica. Ou seja, o jogo acaba tendo bastante rejogabilidade por causa disso. É um jogo meio de dedução. Você saber o que o cara tem, o que ele já jogou, o que ainda não jogou... Pra você ver qual que é a melhor defesa que você pode jogar, tá? É... Joguei algumas partidas, achei bem divertido, tá? Um joguinho rápido ali pra 2 jogadores. Aquele ali, chegou um amigo, você ainda tá esperando o resto pra jogatina. Botar na mesa aquela... Aquela partidinha rápida, dinâmica ali, pra aquecer pra jogatina. Então, recomendo demais, tá aí, no Catarse, tá? Nos últimos dias, o Bushido. Então, abração, até o próximo vídeo.